Afinal de contas, a margem limite para comprometimento da renda do trabalhador, do funcionário público, do segurado, beneficiário do INSS. É sobre o salário bruto, o benefício bruto ou líquido? Nesse vídeo, eu quero tentar desvendar um dos maiores mistérios que tem a ver com crédito consignado. Bora descomplicar? Bom, gente, deixa eu começar agradecendo a Vera Moraes, que deixou o comentário na minha live. Vocês sabem, eu faço lives corriqueiramente aqui no canal, em alguns meses, semanalmente, em outros meses, quinzenalmente, tudo depende aí da minha agenda, né? Afinal de contas, ainda não vivo só do canal. Será que um dia eu consigo viver só do canal? Bom, não sei, eu amo a advocacia e jamais vou abandoná-la. Mas, a Vera deixou esse comentário, eu achei muito pertinente trazer esse comentário aqui para o vídeo, para comentar sobre isso, porque essa é uma dúvida de muita gente. E é uma dúvida que não está desvendada, não está explícita, não está esclarecida, sequer nas legislações que versam sobre crédito consignado, sobre empréstimos. Sabia disso? A Vera me perguntou se a margem de 40%, né? Hoje, atualmente, 40%, mas é uma margem de 30% mais 5%, né? 30% mais 5% de crédito em cartão de crédito. Essa margem, ela é sobre o salário bruto, sobre o benefício bruto do consumidor, seja ele beneficiário do INSS, seja ele funcionário público e até mesmo os trabalhadores, porque essa margem também deve ser considerada quando se trata de empréstimos. Então, essa margem é sobre salários, benefícios brutos ou líquidos? Vamos lá. O que é bruto, salário bruto e benefício líquido? Salário bruto, benefício bruto é o valor real, sem os descontos que você recebe da sua remuneração, seja ela benefício pago pelo INSS, seja ela salário de funcionário público ou de empregado normal, seletista, né? De CRT. O líquido tem a ver com o salário, com a sua remuneração, depois que ela passa por todos os descontos de imposto de renda e demais descontos autorizados pela legislação, pelas convenções coletivas, etc. Aí é o líquido. Agora, o que se pergunta, e que eu recebo muitas perguntas, muitos comentários sobre isso, também já no sentido aí da Vera, né? É se esse percentual de margem, essa autorização para desconto de comprometimento da renda dos consumidores, sejam eles trabalhadores seletistas, funcionários públicos, segurados e beneficiários do INSS, se esses 30%, né? Hoje, atualmente, repito, 40%, mas até fim de 2021, porque depois ele volta para 30%, mais 5% de cartão de crédito, se essa margem vai sobre o salário líquido, benefício líquido ou bruto? E a resposta que eu tenho para te dar é sobre o líquido, líquido. E isso é reforçado. Até 2021, não existia nenhuma legislação nesse sentido, tá? O que se considerava eram as jurisprudências, os julgamentos, os entendimentos que foram formando o entendimento em comum no judiciário. E a jurisprudência do judiciário brasileiro é nesse sentido. As jurisprudências dos tribunais regionais, tribunais estaduais, eram nesse sentido. No sentido de que o beneficiário, o trabalhador, só pode ter comprometido 30%, a margem de 30% é sobre o salário líquido do consumidor. Mas ganhou um reforço. Esse entendimento ganhou um reforço. Qual reforço? O reforço da lei do superendividamento. Uma frase que você não pode esquecer jamais. Mínimo existencial. É uma expressão trazida pela legislação do superendividamento. O que é o mínimo existencial? O trabalhador, consumidor, consumidora não pode ter comprometido o seu mínimo existencial. Porque se o seu mínimo existencial estiver comprometido, ele pode sim conseguir judicialmente uma revisão de todos os contratos de crédito, empréstimo, seja lá que matéria que for, cheque especial, o que for. Todos esses contratos podem ser revistos para obedecer a essa margem, tendo em vista o mínimo existencial do consumidor e da família do consumidor. Porque às vezes são vários contratos de empréstimos, são vários contratos de empréstimos consignados que levam a renda do consumidor e da consumidora estarem comprometidas num patamar superior a 80%, 90%. E colocando em risco a sobrevivência do consumidor e da sua família, já é motivo para pedir a revisão e já é motivo, inclusive, do judiciário entender que cabe sim a revisão e a limitação de todos os contratos desse consumidor. A margem de 30%, tá? E atualmente, repito, 40%, mas é só até o final do ano de 2021. Mas como eu gosto de fazer aqui no canal, não quero ficar só nas minhas palavras. Eu quero trazer a lei e também um entendimento judicial para você ver que eu não estou errado. O mais curioso é que a Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios Previdenciários, não fala se é líquido ou sobre o bruto. Ela não é clara sobre isso. A história de que a regra é clara, nem sempre é regra clara. Aliás, na maioria das vezes, a regra não é clara e precisa da interpretação do judiciário e dos operadores do direito, como nós advogados. E o artigo 115 da Lei 8.213, que eu quero ler com vocês aqui, diz o seguinte. Artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios. Inciso VI. Pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário até o limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinados exclusivamente para, a, amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, b, utilização com finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Vejam que a lei não especifica se é sobre o bruto ou líquido. Ela apenas diz que é até o limite de 35% do valor do benefício do segurado. Olha que curioso. Mas o judiciário já tem entendido que é sobre o líquido. O judiciário já tem feito a aplicação da lei, entendido que é sobre o líquido e eu quero trazer aqui um entendimento, uma jurisprudência, um julgamento de um agravo de instrumento num processo em que o consumidor pede a revisão contratual porque o seu mínimo existencial está comprometido e aí o judiciário dá a resposta e diz que é sobre o líquido. Portanto, aqui vale um alerta antes de eu ler o entendimento judicial. Se você, consumidor ou consumidora, tem contratos que estão colocando em risco o seu mínimo existencial, a sua sobrevivência, estão colocando o comprometimento, estão comprometendo a sua renda acima de 35% da tua renda líquida, é sim cabível ingressar em juízo pedindo a revisão de todas essas despesas de crédito, de todos esses contratos de crédito. Uma reorganização da sua vida financeira, repito, inclusive baseando-se na lei do superendividamento. Aliás, uma pausa aqui. Eu tenho um treinamento completo e uma aula dedicada a explicar como você pode usar a lei do superendividamento a seu favor caso você esteja superendividado, superendividada. Vou deixar o link do treinamento aqui na descrição. Vale a pena contratar, assistir às aulas, se inteirar e agir, porque você pode conseguir parcelar suas dívidas, todas elas, em até 5 anos com o seu nome limpo. Seu nome está negativado, vai ter que sair e vai ter que obedecer esse parcelamento judicial. Hein? Que maravilha! Confira o link aqui na descrição. Vai valer a pena fazer parte desse treinamento onde eu te ensino tudo isso. Mas voltando aqui para o entendimento judicial, diz o seguinte o julgamento desse agravo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decide o seguinte. Nota-se que no caso subjúdice, a subexistência do agravado mostra-se comprometida devido aos descontos dos empréstimos, que apontam altíssimo percentual do seu salário líquido, restando ao agravado a quantia ínfima mensal para suas despesas pessoais. Nesta trilha, o desconto deverá incidir sobre o salário líquido e a limitação ao percentual deve englobar a soma de todos os empréstimos realizados pela instituição financeira Ré, seja no LORIT, seja na conta corrente, em razão de o salário ter caráter alimentar, protegido por princípios constitucionais que visam assegurar uma existência com dignidade e a defesa dos interesses do consumidor, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. Perfeito! Olha aí que julgamento maravilhoso. Então, essa é uma resposta à Vera e a qualquer consumidor, beneficiário, trabalhador, que tenha créditos empréstimos consignados em folha de pagamento ou descontos automáticos nas suas contas correntes. É uma limitação, uma margem que limita a 35% da sua renda líquida. Superou isso? É possível ingressar em juízo e pedir a revisão de todos os seus contratos e, na dúvida, consulte um advogado ou uma advogada da sua confiança. Vai valer a pena! Qualquer dúvida também, deixe aqui nos comentários. Aliás, sugira aí um tema nos comentários para a gente poder gravar e trazer mais esclarecimentos. E se você tiver alguma opinião a dar, se você passou por isso recentemente, também deixe nos comentários. Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. Se eu já ajudei com esse vídeo, e eu acho que eu já ajudei, hein? São informações interessantes e muito importantes aqui nesse vídeo. Já deixe o seu like nele, se inscreva no canal e ative as notificações em todas as notificações para não perder nada do que eu publico por aqui, que tem a ver com o seu direito. Assim, você não perde vídeos, não perde lives, não perde nada do que eu publico por aqui. Vou deixar aqui na tela dois links com vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar, vídeos que tratam sobre os seus direitos. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais!